Alô, Alô, Moca! Vamos fazer a festa! Canta mocidade! Apesar de você, vou cantar e sambar todo dia Quando a cuica tocar, vai anunciar Minha moca na avenida, outro dia virá Não sei como será, mas eu vou te dizer Meu Brasil vai mudar, pode acreditar Apesar de você, anda! Meu Brasil vai mudar, pode acreditar Apesar de você, desperta, desperta Minha gigante, eu quero ouvir tua voz Está em nós, a decisão Quem desmanda esse país, não vê o povo infeliz Andando pelas ruas, olhando pro chão Não, não aguentamos tanta incompetência Irão, quem desafiou as nossas crenças Você inventou o pecado, agora quer o meu perdão Eu peço adeus de joelhos no chão Ficou com medo de virar jacaré Muitos se foram com a gripezinha Não se importou com o meu perna Seu lockdown de mentirinha Quando o sofrimento acabar, nós vamos te cobrar Com juros, eu juro Todo grito contido vai se libertar Do escuro, tão puro Lobar para as esticos Nas quadras de samba E rir de você Esbanjando poesia Em plena alvorada Vai subir Vai subir Vai subir Aí então Meu amanhã Vai ter alegria Aí então Meu amanhã Vai ter alegria Apesar de você Vou cantar e sambar Todo dia Todo dia Quando a cuica tocar Vai anunciar Minha moca na avenida É a moca Outro dia virá Não sei como será Mas eu vou te dizer Meu Brasil vai mudar Pode acreditar Apesar de você Meu Brasil Meu Brasil vai mudar Pode acreditar Apesar de você Desperta Desperta Meu gigante Eu quero ouvir tua voz Está em nós A decisão Quem desmanda Esse país Não vê o povo infeliz Andando pelas ruas Olhando pro chão Não Não aguentamos Tanta incompetência Irão Quem desafiou As nossas crenças Você inventou o pecado Agora quer o meu perdão Peço a Deus De joelhos no chão De joelhos no chão Ficou com medo De virar jacaré Muitos se foram Com a gripezinha Não se importou Com o meu perna Seu lockdown De mentirinha De mentirinha Quando o sofrimento acabar Nós vamos te cobrar Com juros Eu juro Eu juro Eu juro Todo o grito contido Vai se libertar Do escuro Louvão puro Se mexe Louvar Claras e Chico Nas quadras Nas quadras de samba De unida da boca Aí então Meu amanhã Vai ter alegria Não se importou Obrigado.